É notícia em dois minutos. Influenciado pela queda nos preços dos combustíveis, em especial da gasolina e do etanol, e ainda da energia elétrica, o IPCA 15, índice nacional de preços ao consumidor Amplo 15, ficou em menos 0,73% em agosto, após variação positiva de 0,13% em julho. Segundo o IBGE, foi a menor taxa registrada desde o início da série histórica, iniciada em novembro de 1991. Os preços dos itens nas categorias alimentação e bebidas, saúde e cuidados pessoais, no entanto, continuaram subindo. No ano, o IPCA 15 acumula alta de 5,02%. Nos últimos 12 meses, a variação ficou em 9,60%, abaixo dos 11,39% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. A Polícia Federal prendeu preventivamente nesta quarta-feira três pessoas durante a terceira fase da Operação Heterônimo nas cidades de Camaçari e Dias d'Ávila, na Bahia. As investigações constataram que houve a ação de uma organização criminosa especializada em fraudar benefícios previdenciários e identificaram que os fraudadores atuavam pelo menos desde 2016. Eles criavam pessoas fictícias usando documentação falsa e depois arregimentavam idosos para obter vantagens indevidas junto ao INSS e a instituições financeiras. Nas três fases da operação, foi estimado um prejuízo superior a 12 milhões de reais. A ação teve início com prisões em flagrante em junho de 2021. E com a desarticulação do grupo, fez gerada uma economia de aproximadamente 22 milhões de reais, considerando a expectativa de sobrevida dos beneficiários. Está aberto o prazo para que a sociedade envie contribuições sobre os limites da área do Porto de Santos, em São Paulo. É possível conhecer a proposta e se manifestar até 1º de setembro por meio do site A consulta pública está sendo coordenada pelo Ministério da Infraestrutura e tem o objetivo de permitir não só a participação da sociedade, mas também da comunidade portuária na delimitação da área e promover os ajustes necessários antes da desestatização do Porto de Santos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília